Você já se perguntou quanto o DBD mudou desde a sua primeira versão? Da fase protótipo até a versão atual do jogo, já foram mais de 200 atualizações e hoje a gente vai falar sobre o histórico completo do DBD pra entender como foi que ele chegou até aqui. Tudo começou em 2014 com o primeiro protótipo do jogo de Dead by Roblox, digo, Dead by Delight, rodando na engine da Unity. Nessa versão do jogo, a gente tinha uma mecânica de escalada barra parkour. Basicamente, o jogo tinha muito mais verticalidade. O assassino era uma espécie de coelho da páscoa que deu ruim. Não havia vegetação e nem texturas ainda, mas algumas das mecânicas cruciais já estavam presentes, como a luz vermelha, pulos na janela e até a gameplay furtiva. Mas aí veio o upgrade da segunda versão protótipo do jogo, com mais vegetação, textura, névoa e muitas mecânicas adicionadas. Agora, dava pra fazer gerador, abrir o portão e fechar o portão dentro dele. Talvez pra fazer um mindgame de killer, eu não sei. Você também tinha um indicador visual do raio de terror do killer, além de um indicador auditivo também. Dava pra abrir baús, pegar kit médico, se curar, pegar chaves, usá-las pra pegar o alçapão. O killer já via suas pegadas e nessa versão do game já existiam os primórdios dos loops, ou construções que seriam no futuro usados pra lupar os killers. No final desse vídeo aqui, a gente consegue até ver a animação de indicação das portas de saída. O interessante é ver o portão e os geradores serem feitos muito rapidinho nesse segundo protótipo. E ambas as versões do game rodavam bem travadas, mas isso não era problema, já que os devs eles deixaram bem claro que o objetivo dos protótipos era fazer um esboço do game, onde eles testariam mecânicas e gameplay pra só depois começar a programar a versão mais definitiva do jogo, utilizando a Unreal Engine. Em meados de 2015, O Dead by the Light estava na sua terceira versão protótipo, porém, dessa vez muito parecido com a versão mobile que temos hoje em dia. Os gráficos já estavam mais polidos, os mapas já estavam bem projetados, as animações eram interessantes e lembravam bastante Naughty Bear, o primeiro jogo da Behavior que teve algum sucesso. Algumas coisas interessantes dessa versão aí foi a adição de um porão pro jogo, a animação de grab pelas pernas e o sangue que um sobrevivente machucado deixava na janela. Isso aí é um detalhe interessante que a gente poderia ter hoje em dia, mas não temos mais. E saca só a animação do pallet quebrando, bicho. E agora vem outro pulo impressionante na qualidade do jogo. A versão alpha do game já parecia bastante com o DBD que temos hoje em dia. O lobby já tinha bastante personalidade, nós não tínhamos ainda aquela PNG das oferendas, porém, tudo indica que já tínhamos como utilizá-las dentro do jogo. Boa parte das ações do Killers, elas eram bem lentas, como pegar e colocar uma trap, botar o sobrevivente no gancho e agarrar o sobrevivente na janela. Dá uma impressão que as animações corriam no FPS abaixo da gameplay normal, o que resultava nessa sensação de travamentos. Uma coisa interessante é que você quebrava a pallet com o mesmo botão do ataque básico, que no PC é o M1, ao invés do espaço que a gente utiliza hoje em dia. A tela do endgame, ela tinha muita personalidade nessa época já, bicho. O HUD inteiro do lobby, ele parecia estar em tálico e em 3D ao mesmo tempo. Outra coisa interessante é a animação do sobrevivente machucado correndo. Ele segura a barriga e anda mancando, o que já era uma grande upgrade do protótipo. E uma boa curiosidade é que os personagens são completamente diferentes da versão alfa do jogo. Mal dá pra reconhecer os personagens quando a gente bate um olho em uma versão e olha a outra versão. As mudanças do alfa pro beta, elas já são minúsculas. A gameplay ficou um pouquinho mais polidas e com animações mais suaves e principalmente o jogo teve alguns glitches, bugs e problemas de conexão melhorados. Mas no geral, o game era a mesma coisa, só que um pouquinho mais funcional. Agora do beta pro lançamento, nós tivemos alguns mapas adicionados. Enquanto nas versões protótipos e beta, nós tínhamos Ratchet Shop e Macmillan. Na versão de lançamento, a gente tinha Code Wind já presente. Outra observação é como a névoa era bem eficiente nesse estágio do DBD. O game era extremamente escuro, bicho. Outra coisa que me chamava atenção é como tinham muitos mapas, paletes, janelas conectados um com o outro, bicho. A Jungle Jean tinha dois paletes, não existia pulo lento na janela, a janela não fechava após três pulos, não existia bloodlush e tinham muitos infinitos no game. Que são aqueles loops onde o killer não consegue te pegar, a não ser que você permita. Uma das perks mais fortes e utilizadas do jogo, ela já era insana no lançamento. É então uma das primeiras mudanças do DBD, foi aumentar o cooldown de arrancada explosiva para apenas 40 segundos. Porém, uma coisa interessante de se apontar é que esse cooldown não parava de recarregar mesmo com você correndo, sendo possível usar múltiplas perks de exaustão durante uma perseguição, ou utilizar a mesma perk várias vezes na mesma perseguição. E um dos problemas iniciais do jogo era que você não conseguia ainda criar uma party para jogar com seus amigos. Então, em julho de 2016, foi adicionado um modo chamado Survive with Friends. Uma playlist separada para você poder chamar os Brothers and Sisters para sua party, o que deu origem ao termo SWF. Agora seria possível também fazer emotes de apontar e chamar utilizando o botão 1 e 2 do teclado. Foi adicionado também o mapa de Couchhead do Billy e algumas medidas para diminuir loops infinitos, que era um problema desde a versão alpha do jogo. Uma curiosidade interessante é que se você acha o limite de 2 milhões de blood points pouco de hoje em dia, saiba que nessa época o limite eram 500 mil blood points. Pode apostar que gastar BP nessa época era um problema, bicho. E falando em problema, em agosto veio um update que adicionou a Nassie, junto da Nia e Crotus Prime Disturbed World. Ambas as personagens mudaram o jogo de uma forma interessante. A enfermeira adicionou uma nova dinâmica de teleporte, sem falar que ela se tornou o killer mais forte do jogo até hoje. E já a Nia, ela trouxe uma das melhores perks de exaustão da época, Balance Landing. Quando lançada, ela tinha um efeito passivo. Mesmo que tivesse em cooldown, ela fazia você se recuperar da queda mais rápido e você poderia usar lugares altos com janelas como se fossem infinitos utilizando essa perk. Essa perk mais Redonfield era um inferno, bicho. Sem contar que as perks de exaustão dessa época ainda podiam ser recuperadas enquanto você corria, o que é diferente de hoje em dia. E não muito tempo depois, em outubro, chegou a DLC de Halloween que mudou o DBD pra sempre, adicionando o Lampkin Lane pro reino de Redonfield, a Survival Laurie Strode e o icônico Michael Myers. Eu lembro que nessa época teve um hype insano e foi exatamente quando lançou essa DLC que eu comecei a jogar. E eu não posso deixar de falar também da perk DS da Laurie, que era simplesmente a mais forte do game por um bom tempo. Ela poderia ser usada na primeira vez que o killer te pegasse no colo, mesmo sem você nunca ter ido pro gancho, o que é extremamente roubado e nega todo o tempo que o killer levou pra te pegar pela primeira vez. Outra perk bem roubada da Laurie era objeto de obsessão, que permitia saber onde o killer estava o tempo inteiro. E permitindo assim lupá-lo antes mesmo de começar a perseguição, o que evitaria dele pegar a Bloodlust. Pois é, o mapa Redonfield, ele quando lançou, ele era bastante roubado por ter vários infinitos, principalmente na casa do Myers. Pois ela tinha várias janelas que se você tivesse Balance Landing, o killer não conseguiria te pegar de jeito nenhum. Nesse mesmo patch, veio pro jogo a mecânica da obsessão, que afeta diversas perks até hoje. Outra mudança muito boa desse mês foi a adição do Santuário, que te permite pegar perks aleatórias, muitas vezes licenciadas, sem precisar pagar nada. Como nessa época era um parto para dar prestígio em qualquer personagem, a Behavior resolveu adicionar as skins de Legacy para dar de recompensa pro guerreiro que conseguisse prestigiar algum boneco. Só quem jogou nessa época conseguiu desbloquear essas skins raríssimas. Se você tem Legacy hoje em dia, os jogadores automaticamente te respeitam, ou acham que você é cheater. Originalmente, o Spectre não tinha animação de ficar invisível ou visível, então eles adicionaram um sino para ele bater enquanto coloca ou remove o manto de invisibilidade. E foi nesse mesmo update que eles adicionaram a mecânica de totens. E se no update vieram os totens, pode apostar que o próximo trouxe feitiços através da adição da bruxa. Junto com ela, veio um mapa que os jogadores amam muito, o Pântano de Pale Rose, e uma perk que os sobreviventes amavam mais ainda, Arruinar, que ficou como meta por muito tempo mesmo. Até hoje tem quem use. E uma boa notícia para os jogadores que não sabem falar inglês, é que em 2017, eles adicionaram suporte para a língua portuguesa no DBD. Além de também um upgrade na Unreal Engine e a adição do mapa Gas Haven, de Alto Haven Records. Em março, veio uma DLC de Left 4 Dead com Bill Overback. A sua perk Tempo Precioso, você não imagina hoje em dia, mas naquela época era muito forte. Se você salvasse o sobrevivente dentro do raio de terror do Killer, ambos teriam proteção por 20 segundos, o que é insano. E em abril, foi adicionado a informação de alguns efeitos de perks no seu HUD. Informações essas que é bem fácil passar batidos se você não fica muito de olho nos cantos da tela. E antes tarde do que nunca, foi implementada a mecânica de Bloodlust, que deixa o Killer mais rápido por quanto mais tempo ele estiver te perseguindo. Isso aí era mais essencial ainda, antigamente, onde todo o mapa tinha mais de um infinito. E uma curiosidade interessante do Trapper é que nessa época, dava para colocar armadilhas debaixo do gancho, de uma forma que quem fosse salvar, não conseguiria desviar. Então, como isso era meio roubado, eles removeram isso, deixando impossível colocar armadilhas muito próximas do gancho. E você lembra quando eu falei que as perks de exaustão eram meio roubadas por causa do sistema de cooldown? Pois é, nesse update, eles adicionaram a mecânica de exaustão, que fazia as perks de velocidade não recarregarem enquanto você corre. Como também, todas elas são anuladas enquanto você estiver exausto, negando você poder usar mais de uma delas juntas, com exceção de adrenalina. Porém, tinha um pequeno detalhe. Você se recuperava um pouquinho mais rápido da exaustão, enquanto agachado. Nessa mudança, ela tirou o sorriso do rosto dos sobreviventes, que logo voltou com a adição do Doctor, que chegou tão fraco que não conseguia matar ninguém. Junto com ele, veio a Feng Min e o mapa Larys. A Feng Min trouxe uma perk de exaustão bem boa, que os sobreviventes amam usar errado até hoje. Lies. E o Doctor, ele tinha que mudar sua pose para poder dar choque ou dar golpe nos sobreviventes. Além de que, o seu choque não deixava os sobreviventes incapacitados de pular janelas ou pallets, como funciona hoje em dia. E ainda com poucos mapas dentro do jogo, o DBD adicionou uma nova variação de Macmillan, chamada Growning Storehouse. E durante esse tempo inteiro, dentro do jogo tinha uma mecânica muito roubada do memento, onde você poderia utilizar uma oferenda que permitia mandar o sobrevivente para o lobby após derrubá-lo apenas uma vez. Nem o DS antigo te salvaria nesse caso. Então, eles adicionaram a condição de poder mementar apenas após o primeiro gancho, o que fazia os killers te tunelarem para pegar o memento rápido da mesma forma. Pois é, ao menos você teria chance de usar o DS uma vez. E em julho, eles apelaram para o meu eu de criança e adicionaram a Huntress, que joga um machadinho muito parecido com o Tomahawk do COD. E junto com ela, veio um dos maiores mapas do jogo, Mother's Dwelling do Reino Red Forest. E também veio o sobrevivente chamado David King, que trouxe com ele o Dead Hard, uma das perks mais fortes e polêmicas do jogo, sendo um meta junto do DS por muito tempo. E lembra que eu falei que o limite de Blood Points era só de 500 mil? Pois é, em agosto de 2017, eles aumentaram para 1 milhão. Porém, é aí que vem o catch. Hoje em dia, o limite é apenas de 2 milhões, o que significa que apenas em 2029, ele sobe para 3. Enquanto isso, os fãs de Pântano ficaram ainda mais felizes com o lançamento de Green Pantry em setembro. Nesse mesmo mês, veio a DLC do Leatherface, o segundo killer com poder de serra de InstaDawn, com alta capacidade de camperamento. Ele veio junto com um perk chamado Barbecue em Chile, que é provavelmente a perk que se manteve por mais tempo como meta dentro do jogo. E por muito tempo, a gente ficou com a sensação de que as animações dos killers eram muito lerdas. Então, eles diminuíram o tempo que o assassino levava para pular a janela em 1 segundo, aumentaram a velocidade de andar agachado em 0.3 segundos, aumentaram a velocidade de quebrar paletes em 15%, aumentaram cargas dos medkits e nerfaram o self-care. Por que não, né? Aliás, pra quem não sabe, nessa época, a perk autocura era meta. Pois você curava tão rápido que você podia tomar um golpe e se curar no meio da perseguição, enquanto o killer se recupera. O que soa loucura hoje em dia, mas isso aí era real. E lembram que na época do Legacy, a Bloodweb era terrível. Pois é, mesmo sendo mudada aos pouquinhos com o tempo, ela ainda era muito lerda. Então, em novembro, veio uma das primeiras reformulações da Bloodweb, diminuindo o tempo e o preço para pegar alguns itens. E não passou nem o mês do lançamento de uma DLC, e a Behavior já trouxe outra, com o lançamento do capítulo da Hora do Pesadelo, onde veio o Fred, o Quentin e o mapa de Springwood. O modelo inicial do Quentin chamava a atenção pela sua originalidade, digamos assim. Olha essa coisa linda. E o Fred, ele meio que lançou num estado esquisito, onde você precisava ficar fazendo magia para os sobreviventes entrarem no mundo dos sonhos. E só depois dessa magia, você poderia dar golpe neles. Um pouquinho complicado, bicho. E você sabia que nem sempre o espectro corria rápido enquanto invisível? Pois é, só em dezembro eles resolveram bufar ele, permitindo que ele ficasse mais rápido enquanto furtivo. Além de também poder chutar pallets e geradores sem precisar sair da invisibilidade. E ainda numa sequência de capítulos licenciados, em janeiro de 2018, a Behavior lançou a DLC de Jogos Mortais, onde veio a Porca, o Detetive Tep e o mapa com mais pallets da história do jogo, The Game. Em abril de 2018, nós recebemos o melhor sistema de matchmaking que o jogo já teve, o sistema de emblemas. Ele avaliava sua performance baseado em quatro categorias, para ver o quão ativo você foi na partida. Quanto mais ativo nas categorias, mais recompensado você seria. O sistema era simples e um pouquinho complexo ao mesmo tempo, mas funcionava melhor do que o MMR moderno. E curiosidade, durante essa época, existia uma coisa chamada standoff de hatch. Calma que eu explico. Como era possível agarrar o sobrevivente, enquanto ele pulava no alçapão, criava-se uma situação onde você precisava esperar o killer ou o sobrevivente errar, para você poder ganhar esse X1. Pois é, para quem não entendeu, se o killer acertasse o sobrevivente, ele escapava e se o sobrevivente pulasse a hatch, ele tomava um grab. Porém, em maio, foi adicionada uma mecânica onde o assassino podia fechar a hatch. Isso aí meio que dava uma chance do killer diminuir esse tempo de standoff, que poderia chegar até uma hora ou mais. E com o passar do tempo, eles acabaram removendo completamente essa opção de agarrar o sobrevivente pulando na hatch. E outra boa adição foi o rework na economia de fragmentos, dando a possibilidade de obter fragmentos ao pad level, e com esses fragmentos você poderia comprar personagens. Isso aí é uma ótima forma de recompensar jogadores por continuar jogando. E eu não sei se vocês lembram, mas muitos sobreviventes gostavam de ser aproveitada a detecção engraçada dos pallets para fazer pallet vacuums e stands reversos. Porém, nesse patch, os devs corrigiram a zona que você poderia usar para ativar a pallet, com o objetivo de remover esse tipo de jogada. Eu não preciso nem dizer que os sobreviventes não gostaram nem um pouco disso. E para adicionar um pouquinho mais de graça no mundo da entidade, em junho veio a DLC do palhaço. Só Deus sabe como está a mente do palhaço. Onde veio a Kate Danson como sobrevivente e o mapa da capela de Feather Campbell como mapa. Isso faz sentido? Enfim. O Clown foi provavelmente o primeiro killer totalmente focado no antiloop através das suas garrafinhas de lentidão. Os noobs e casuais do DBD sempre sofreram, bicho. Então, pensando nisso, em julho foi adicionado uma espécie de rede salva-noobs no sistema de ranks. Onde você não podia mais cair do rank 15 para o 16. O que é uma ideia que vai ser repetida no futuro com a adição do MMR. Em agosto, foi adicionada uma recompensa de pontos por salvar o sobrevivente de forma segura. Que é quando ele não toma nenhum golpe por 10 segundos após sair do gancho. Eles adicionaram também o efeito quebrado, que é quando o sobrevivente não pode ser curado. Um exemplo disso é o poder da praga, que quando infecta o sobrevivente completamente, o impede de se curar. Aliás, existem alguns killers que me deixaram com estresse pós-traumático no seu lançamento. Um desses é a Spirit, que veio em setembro junto com o Mapa e a Maoka State. Por bastante tempo, ela foi o segundo killer mais forte do DBD, atrás apenas da Nancy. O poder dela permitiu uma mobilidade muito boa pelo mundo espiritual. E ela não emitia som direcional ou som algum caso usasse o seu poder perto de você. E nesse mesmo patch veio o fim das oferendas que deixavam o jogo bem mais claro e bem mais escuro. Além deles também atualizarem a animação de enganchar o sobrevivente para ela ficar um pouquinho mais rápida. Em novembro, veio a DLC de Darkness Among Us, onde veio a Legião, o Jeff e o Mapa Ormond. Esse killer, ele foi o primeiro a deixar o sobrevivente na ferida profunda, que adicionou um novo processo de recuperação para o sobrevivente. Além dele também utilizar o extinto assassino para localizar os survivals. Nesse update, a Behavior começou a fazer uma atualização gráfica na névoa e no sistema de luz do jogo. O que eu suspeito que seja o começo do fim da era dos mapas escuros. Dito isso, em março de 2018, veio mais um mapa relativamente claro, o Templo da Purgação. Ele veio junto da Praga e a Jane Romero. A Play, ela tem um projétil líquido único que adiciona uma pressão no jogo bem interessante através dessa infecção. E nesse patch, veio a primeira forma de tentar desincentivar o camping através de um sistema que remove pontos na categoria de perseguição por quanto mais tempo você ficar perto do gancho. Spoiler, bicho, ninguém ligou. E em abril, veio uma DLC solo de Ash de Evil Dead. E se eu não me engano, ele foi o primeiro sobrevivente que veio com falas para o game. Só isso já valia o preço dele. Além de Metal of Man, que no seu lançamento era bem forte e divertida de usar. Eu não acho que deu tempo de virar meta, mas foi bom enquanto durou, pois o nerf veio e veio forte. Nesse mesmo mês, veio a introdução do Endgame Collapse. Uma mecânica que adiciona um contador depois de fechar a hatch ou abrir os portões. Ela ajuda a não prolongar demais as partidas. Outra mecânica interessante adicionada foi aquela que termina a partida se um jogador cair nos seus primeiros segundos. O que vai evitar você a jogar com um play a menos no time. E quem já jogou com um play a menos sabe que é derrota, certeza. Em junho, fãs de Scream foram bem alimentados. Quer dizer, mais ou menos. Pois nesse mês, veio um killer meio original e meio licença. O Ghostface. Ele veio com um poder suspeitamente parecido com o do Miles. Só que pior. A perk Metal of Man já foi nerfada nesse patch e ficou quase inutilizável. Foram adicionadas também cinco variações do mapa do Freddy. Além dele mesmo receber um buff muito merecido. Lembram que eu falei que o poder dele era meio broxante. Ao invés de precisar botar o sobrevivente para dormir e depois dar um golpe. Agora era só dar um golpe que eles estariam no mundo dos sonhos a mimir. E além disso, também foram adicionados poças e paletes fakes no seu kit caso ele queira utilizar. Mas as poças são superiores. O Freddy foi relativamente consertado. Mas agora o problema era que com uma certa build chamada Forever Freddy, ele conseguia segurar partidas por muito tempo mesmo. Com certo problema, aparece outro. Até nesse momento da história do game, o DBD tinha um problema sério de conexão. Pois os jogadores ficariam sempre à mercê da internet do Killer, que geralmente era o host da partida. Mas em setembro de 2019, veio uma das atualizações mais importantes do game. Os servidores dedicados. Os problemas de conexão, eles não sumiram, mas eles deram uma boa melhorada. A playlist de Survival with Friends, ela foi fundida com a de Survival Solo. E pra nossa surpresa, foi adicionada ao jogo uma DLC de Stranger Things. Com Demogorgon de Killer, Anence e o Steve de Survival e Hawkins Lab como mapa. Nessa época, eu achei bem interessante o dash do Demogorgon, que poderia ser utilizado como anti-loop. Além dos seus portais, que davam uma decente mobilidade para ele. E uma das primeiras mudanças feitas no demo, foi dar a ele a capacidade de quebrar paletes utilizando seu poder. Pois durante a PTB, ele simplesmente não conseguia. E com a grande popularidade de passos de batalha em todo jogo que é Live Service, o DBD resolveu adicionar a sua versão chamada Rift. Através de alguns desafios, você consegue BPs, skins, células áuricas e até fragmentos da lore. E nós tivemos também a adição de chaveiros para você colocar no seu gancho. Que eu queria poder trocá-los por alguma coisa. Qualquer coisa, eu tenho demais deles, bicho. Foi adicionado também um cooldown nos blinks da Nancy, que antes não tinha. Pois é, e ainda por cima, ela tinha a opção de utilizar 7 blinks de uma vez. A gente reclama hoje em dia de barriga cheia, bicho. Pois é. Gemidão e paulada. Em outubro, veio uma nova DLC original, com Oni de Killer e Ayuu Ikimura de Sobrevivente. O Oni, ele é uma boa releitura do Hillbilly, só que versão Vampiro. Com ótima mobilidade e ótimo insta-down. Além de ser bem mais fácil de utilizar. Durante essa fase do jogo, a Legião Antiga, ela tinha um grande problema. Quando ele atingiu o sobrevivente, a sua barrinha de ferida profunda, ela não parava de cair por nada que o sobrevivente fizesse. O que acabava criando uma gameplay do Legion só te dar M2 e te seguir. Pois ele sabia que uma hora você seria obrigado a emendar. Então no patch de dezembro, eles mudaram a ferida profunda para a sua barrinha não cair enquanto você corre ou se emenda. E pra você que sempre perde os desafios do Tomi, eles adicionaram o Compendium. Onde você tem a oportunidade de fazer todos os desafios, mas sem poder ganhar as recompensas de chaveirinho e skins. Você continua ganhando BPs. E nesse mesmo patch, eles corrigiram o Doctor. Desde o seu lançamento, ele era obrigado a apertar um botão para mudar de posição. Numa pose, ele só mandava choque e na outra ele dava porrete nos survivals. O problema é que o choque não funcionava para deixar o sobrevivente incapacitado como deixa hoje. Então esse novo update fez um rework não só para ele poder ter antiloop, como também para ele ser mais simples e fácil de usar. Sem precisar fazer jojo pose para usar o seu poder. E em algum lugar do mundo, o Matiocotê se perguntou. E se a gente misturasse Jaws com o Velho Oeste? Em fevereiro de 2020, veio a DLC do Deathslinger. Um pistoleiro que usa um arpão. E junto com ele, veio a Zarina Cassie e o mapa do salão do cachorro morto. O pistoleiro, ele veio como um killer de alta pressão de Chase devido ao seu arpão que negava janelas e paletes para o sobrevivente. Além do seu famoso mind game de ficar fingindo que ia dar tiro para o sobrevivente perder velocidade e você alcançar ele. E nesse mesmo patch, eles removeram a capacidade de sabotar e quebrar as armadilhas do trap. Incapazes de sabotar traps, os survivors começaram a sabotar ganchos. Pois é. E nesse patch, também foram removidas todas as oferendas Splinter, que permitiam jogar com killers que você ainda não tinha. Má mudança, boy. Agora, uma boa mudança desse patch foi adicionar paredes quebráveis em vários mapas. Essa mudança acabou diminuindo a força de vários loops fortes e removeu vários infinitos. Com exceção do mapa do Fred, que se você quebrar a porta da escola, você abre o infinito. Não quebra essa porta, bicho. O presente de aniversário do DBD desse ano foi foda, bicho. Pois a gente recebeu uma fucking DLC do Silent Hill, com cabeça de pirâmide como killer e a Cheryl como sobrevivente. Além de Midwitch como mapa. Bem, esse último aí não foi tão popular assim. Agora o Piramid Red, ele veio com a capacidade importante de counterar ambos o DS e o DH, que eram as perks mais utilizadas da época. Além dele ser o primeiro assassino a ter um projétil que atravessa paredes. Porém, tinha um probleminha. Ele era ótimo pra tunelar. Então, os devs resolveram remover a sua capacidade de ver onde estão as gaiolas. E algum tempo depois, eles fizeram as gaiolas mudarem de canto, caso o Piramid Red chegasse próximo delas. E com cada mudança boa, tem que vir uma ruim para balancear o universo. Em julho, os devs nefaram o Billy do nada. Eles nefaram seus melhores addons, adicionaram a mecânica de esquentar a sua serra e no final, ele foi do tier S para o tier D no mesmo dia. Nesse mesmo update, eles fizeram um rework no Bulba e deram a ele um sistema de cargas ótimo. Junto com a mecânica de esquentar a serra, que resultou num buff nele. Pois agora ele podia andar mais tempo e ir mais longe com a serra. O objetivo, segundo a Behavior, era nerfar gameplays nada assaltáveis. E eu não acho que funcionou como eles queriam. Eles queriam nerfar o camping, mas nerfaram só o Billy mesmo. Tá certo, pra não ser hater, eles nerfaram o camping um pouquinho. E nessa mesma época, a Behavior fez um rework no sistema de auras. Porém, a visibilidade ficou muito ruim e esse sistema foi levemente revertido. Bate, 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 hit no sobrevivente. Não parece um design efetivo, mas é. Em agosto, foi lançada a DLC do Blight, com o Felix de sobrevivente. No seu lançamento, ele não foi exatamente um sucesso instantâneo, devido a uma grande quantidade de bugs e falta de polimento na gameplay. É justo dizer que demorou um tempinho pros jogadores se acostumarem a ele. Mas dá pra entender porque ele foi lançado muito bugado. E nesse mesmo patch, a Behavior começou a fazer um update visual em pallets, geradores, armários, baús e até mapas por inteiro. Esse era o começo da iniciativa chamada Realm Beyond. Onde o objetivo era deixar o jogo com gráficos e animações atualizadas. Por mais que as animações e os gráficos antigos fossem icônicos, esse tipo de update do game era inevitável. E como a Nance estava muito forte, obviamente, resolveram nerfar o Primed Head. Eles diminuíram o seu cooldown após uso do poder e aumentaram o tempo que ele não pode usar o poder após dar um fake. Pois ele e o Deathslinger utilizavam muito o seu poder de fake para manipular os sobreviventes. E desde o lançamento da Legião, os jogadores têm ficado com uma grande vontade de jogar com um killer que era duas pessoas ao mesmo tempo. Então daí veio os gêmeos e os jogadores finalmente aprenderam a valorizar a Legião. Nesse update, veio a Elodie de sobrevivente e os gêmeos de killer. Eles vieram com uma mecânica interessante de poder trocar de personagem, onde um deles era um mini Demogorgon de alta velocidade. O problema dos gêmeos é que ele já lançou o Bugado e meio que ele obrigava os jogadores a dar Slug, pois era muito mais divertido jogar com o Vitinho do que com a Charlotte. Ainda no mesmo patch, os devs fizeram um update visual nos mapas Ormond e Junkyard. Eles atualizaram os Totens e a Hatch também. Eu lembro dessa época como o momento exato que o meu PC antigo parou de rodar o mapa da neve. No próximo patch, eles atualizaram os VFX da lanterna e adicionaram um som que confirma que você cegou o killer. Agora o Vitinho, ele tinha um sério problema, onde os Survivors poderiam segurar ele a partida inteira. Então, em dezembro, os devs adicionaram uma forma de recuperar o Vitinho após 30 segundos dele ficar nas costas do sobrevivente como se fosse uma mochila. E a primeira mudança de janeiro de 2021 foi a atualização do HUD, que antes era embaixo e agora é do lado esquerdo. O objetivo dessa mudança era deixar o nome dos jogadores mais legível em todas as plataformas. Eles adicionaram ainda novos elementos como a contagem de ganchos tanto para sobreviventes como para killers. Além de adicionar também porta-retrato dos sobreviventes para você saber quando eles estão machucados ou curados. Agora, essa próxima atualização foi polêmica. A Behavior mudou a animação e a pose dos sobreviventes após anos de costume. Lentamente, a Behavior estava deixando o DBD mais bem aparentado, mas até hoje tem gente que sente falta dessas animações antigas. E ainda no mesmo patch, o palhaço ganhou a possibilidade de utilizar as garrafas amarelas, que deixam ele mais rápido. Esse foi um buff legal do clown. E com o grande crescimento da influência do K-Pop no mundo, o DBD decidiu adicionar um capítulo nessa vibe. Com um cantor de pop coreano de killer e uma sobrevivente que seria a assessora dele. O triste, ele é uma espécie de hunter, só que parcelado, mais fraco e um pouquinho mais petulante, digamos assim. Nesse mesmo patch, a Behavior decidiu consertar o Blight, que lançou ruim e fraco, virando rapidamente o segundo assassino mais forte do jogo até hoje. Além deles também terem dado uma certa nerfada no DS. De forma que ele seria desativado caso o sobrevivente fizesse qualquer ação que não fosse fugir do killer ou salvar alguém do gancho. Pode apostar que Survivor Mans não ficaram nada felizes com esse patch. A Behavior também fez um update visual no lobby principal, na loja e no inventário. E além disso, eles também fizeram um update no modelo visual do Doctor. Agora em maio, veio o rework visual de todos os mapas do reino Coldwind. Não só deixando eles mais bonitos e balanceados, como também claros. Tipo, muito claros mesmo. Nesse mesmo patch, a Behavior fez o update que matou os gêmeos, colocando um cooldown de 8 segundos após o hit. Eles alegam que era para impedir o slug, mas só impediu mesmo os jogadores de utilizarem o boneco. O Fred ainda estava sendo um problema com a sua build de lentificar o jogo. Então, a Behavior resolveu nerfar os addons que permitiam estender partidas demais. Além deles também terem diminuído a sua capacidade de ficar soltando poças e muitas poças seguidas. E nesse mesmo update, a Behavior resolveu mudar a dinâmica de struggle do gancho. Enquanto antes você ficava louco acabando com o espaço do teclado ou botão do seu controle, agora você acertaria testes de perícia. Seu teclado agradece. Agora, no ano passado, a comunidade não pegou a dica do Matiocotê quando ele falou sobre Silent Hill. Mas agora a comunidade estava esperta. Então, quando ele mencionou Stars próximo do aniversário, Geral já sabia que seria Resident Evil. E essa collab trouxe a Jill e o Leon de Survivors, o Nemesis de Killer e a delegacia de RPD como mapa. E eu acredito que essa foi a primeira vez que um killer tinha ajuda de um AI, no caso os zumbis. Ainda nesse mesmo patch, a Behavior resolveu renovar a sessão de tutoriais do jogo, para melhorar a experiência dos jogadores novatos. Seria uma pena se ninguém utilizasse eles, pois temos vários vídeos no YouTube que ensinam bem melhor. E depois de muito tempo sendo fraco, o Trickster recebeu um buff, onde para machucar os sobreviventes, ele precisava de apenas 6 facas, ao invés das 8 anteriores. Foi um buff necessário para o boneco, mas um problema persistente do DBD, desde o seu início, eram os hits mentirosos. Sim, mesmo com a adição de servidores dedicados. Então, pensando nisso, a Behavior adicionou uma mecânica de validação de hits, onde o servidor agia como fiscal, verificando se o seu golpe deveria acertar ou não o sobrevivente. Essa mecânica precisou de alguns ajustes e tempo para ficar mais precisa, e indiretamente, ela deixou o DH, que já era forte, mais forte ainda. Entramos na era da supremacia do DH. A harmonização facial começou a ganhar popularidade, e o DBD não quis ficar de fora. Então, eles fizeram um rework visual em quase todos os modelos de sobreviventes. Alguns ficaram muito diferentes, como é o caso do Jake e do Quentin, que ficaram muito gatos, mas boa parte deles, fora a Jane, ficaram bem bons. E falando em gatos, em agosto veio a adição do Pinhead como o novo killer do DBD. Sim, o Pinhead é gato, rusticamente gato. O seu poder da corrente era um bom antiloop, e junto com a sua pressão da chain hunt, ele era um assassino fácil e relativamente forte de usar. Nesse mesmo patch, a Behavior substituiu o sistema de ranks pelo sistema de notas, o que significava que acabou o teste e o MMR estava sendo implementado. E basicamente, os níveis dos jogadores só iam servir para ganhar recompensas todo fim de temporada. A partir desse momento, os jogadores seriam pareados, utilizando um sistema de skill-based matchmaking, que é baseado no número invisível que quantifica a sua habilidade como jogador. Não muito tempo depois, nós tivemos um parágrafo onde veio apenas a Michaela Reed, que similar à Reg, trouxe junto uma mecânica nova, os Boom Totens. Eu preciso dizer que eles foram bastante polêmicos por serem muito úteis mesmo, por um bom tempo. Principalmente aquele que permitia os seus amigos se curarem bem rapidinho. Bem, e agora? Nós tivemos um leve buff no Trapperick, onde ele poderia carregar duas armadilhas ao mesmo tempo, enquanto antes era apenas um mega buff. E durante essa época, a Spirit tinha um grande mindgame, que só era possível porque você não conseguia ouvir ela utilizar o seu poder. Isso se ele fosse ativado perto de você. Então, basicamente, a Spirit ficava parada do outro lado da pallet, e você não ia saber se ela estava em face ou não. Então, nesse mesmo patch, os devs resolveram nefar isso, dando aos sobre-eventes uma indicação de áudio de quando e onde ela está, enquanto usa o seu poder. E essa mudança removeu ela da contenção de top 2 killers mais fortes do jogo, na minha humilde, pois deixou ela mais fácil de counterar. E com a triste saída de Stranger Things do DVD em setembro, as perks dos seus personagens viraram perks gerais. Mas, como dizem que quando uma porta se fecha, outra se abre, em novembro nós tivemos a adição da artista Jonah Veskis e o mapa Eerie of Truths. Fãs da artista, é piada, não fiquei com raiva novamente, bicho, pelo amor de Deus. O poder da artista, ele é único até hoje, é anti-loop, de projétil e de rastreamento, tudo ao mesmo tempo. E um patch que eu achei bem interessante, foi o primeiro de 2022, que deixou o jogo 20GB mais leve e facilitou a implementação de futuros updates. Basicamente, um update para futuros updates, com o objetivo de salvar o dedo e o teclado dos jogadores. Novamente, a Behaviour introduziu uma nova mecânica, o Eagle de Skill Checks, para substituir o spam de botões. Ele veio primeiro como opção temporária e depois ele ficou como definitiva. Ah, e nesse patch, o Cenobita recuperou sua voz depois de uma certa polêmica de direitos autorais, que deu tudo certo no final. Vale notar também, que veio o primeiro nerf da Perk Boom Totem de Ciclo de Cura, que não mudou muito a força dela. Porém, no futuro, ela ia receber mais uns 3 nerfs. E em fevereiro, aconteceu um buff na Perk Boil Over do nada, que fez ela ficar mais eficaz, quando um killer cai de uma grande altura com você no colo. E isso aí, bicho, causou vários problemas de jogadores, abusando dela em mapas sem ganchos no andar de cima. Basicamente, com uma certa build, utilizando essa Perk, se você caísse no segundo ou terceiro andar de um mapa sem ganchos, era impossível de te enganchar. E em algum momento, o Machiocote pensou, ter a Spirit no jogo é legal, mas e se a gente tivesse no DBD, um dos killers que inspirou ela? Pois é, em março, chegou a DLC da Sadako, com Yoshi de sobrevivente. Após muitas adições de killers anti-loop, eu achei interessante ver um killer mais focado em locomoção e com duas opções de more. E como falamos anteriormente, o mapa de Redonfield era um problema por ter muitos infinitos. Então, ele passou por um rework total em abril, pra ficar mais balanceado, além de muito mais bonito. Eles também fizeram um rework no sistema de hemorragia, e agora os sobreviventes teriam regressão na cura enquanto não estivessem sendo curados. O que deixou a Perk e açougueiro desleixado muito mais atraente, bicho. E nesse mesmo update, veio um buff no Ghostface, para deixar os sobreviventes expostos por um minuto, ao invés de 45 segundos. Eles também fizeram rework nos seus addons, e alguns patches depois, eles ainda mudaram a sua música de perseguição. Que os jogadores não gostaram, dizendo que pareciam a lavadora. Então, eles mudaram novamente. E falando em desgostar, o killer de aniversário foi bastante desprezado, por motivos de que a comunidade queria um killer licenciado. Mais especificamente o Springtrap. E o killer desprezado foi a Draga. E ela veio com a Rádio Kaur, e um mapa novo chamado Jardim da Alegria. A Draga, ela não só tinha mobilidade, como o antilupe e um pouquinho de stealth. O seu kit lembra um pouquinho o kit do Fred, nesse quesito. Faz muitas coisas, mas nenhuma delas ela faz bem. E junto com esse update, veio a possibilidade de ter mais de uma build salva no seu inventário. O que é muito útil mesmo. E pouco tempo depois, veio um mega update, que mudou quase tudo no game. Durante essa época, havia um sentimento da comunidade mais vocal do DBD, que dizia que o jogo estava pendendo demais para o lado dos sobreviventes. Então, os devs fizeram várias atualizações para mudar isso. O tempo de fazer o gerador mudou de 80 para 90 segundos. O tempo do killer chutar gerador, pallets e o cooldown pós-hit foram reduzidos para que os assassinos se recuperassem mais rápido. E o tempo de sprint burst pós-hit dos sobreviventes foi reduzido também. Aliás, bicho, quase todas as perks meta de sobrevivente e killer foram completamente nerfadas, como arruinar, corrupção interrompida, noed, dh, ds e iron will, por exemplo. Veio também o rework no sistema de prestígio. Enquanto seu limite era o prestígio 9, agora seriam 100 prestígios para você nunca mais conseguir parar de jogar DBD. Pois é. E nós recebemos também um incentivo de matchmaking, que te dava blood points para jogar do lado que tinha menos jogadores. Foram adicionados também 5 loops diferentes em Macmillan, e pode apostar que os players estranham alguns desses loops até hoje. E por algum tempo, existia uma meta de Legion e Plague de Talantofobia que estava prevalecendo bastante. O que acabava fazendo as partidas demorarem demais. Então, a Behavior resolveu nerfar essa perk chamada Tanatofobia. Dito isso, tem gente que ainda usa ela efetivamente hoje em dia, e ela é sacanagem, bicho. Uma coisa que eu não achei que aconteceria era ter uma collab parte 2, e se fosse acontecer, eu pensava que seria a de Stranger Things. Mas só para me contrariar, nós tivemos outra DLC de Resident Evil, com o Wesker como killer, e a Rebecca e a Dawong de sobreviventes. O Wesker veio com um kit interessante de infecção, anti-loop e boa mobilidade. Mas no seu lançamento, ele tinha um problema de colisão, que deixava ele não tão atraente assim quanto ele deveria ser. Agora o mapa de RPD também ganhou uma variação para deixá-lo menor e menos survival-sided, o que não foi tão eficaz assim. E durante essa época, também foi adicionado uma mecânica de tempo precioso Basic Kit, que basicamente deixava o sobrevivente invulnerável por 10 segundos após sair do gancho. Isso aí, cara, provavelmente é uma das melhores mudanças para sobrevivente solo até hoje. E lembram que eu falei da colisão do Wesker? Pois é, alguns patches depois, eles mudaram seus valores de colisão, e ele virou um dos killers mais divertidos de se utilizar do jogo. E uma curiosidade interessante, que quase ninguém lembra, é a PTB de 6.3.0, onde a Behavior tentou adicionar uma mecânica de Morty Finisher, onde se todos os sobreviventes estivessem no chão, a partida ia terminar com a animação de Memento do Killer. E junto com essa mecânica, via um Unbreakable Basic Kit, para os sobreviventes poderem se levantar e ficar meio que balanceado essa dinâmica. Talvez fosse uma opção legal para diminuir o tempo de partidas com Slug, porém essa mudança aí, até o momento, não viu a luz do sol. E olha, isso vai soar esquisito, mas uma das zoações favoritas dos sobreviventes foi nerfada. Basicamente, o pessoal gostava de clicar a lanterna para o assassino de uma forma bem frenética. Alguns até utilizavam o macro para fazer o barulhinho da lanterna bem rápido, bicho. Então, a Behavior resolveu adicionar uma espécie de delay entre um clique e outro, o que acabou com o clique clique. A explicação oficial é de que isso é para proteger as pessoas que têm doenças que causam convulsão por estímulos visuais fortes. Um bom exemplo disso é a epilepsia. E foram adicionadas também algumas mudanças de qualidade de vida, como poder selecionar um desafio do Killer e de sobrevivente ao mesmo tempo. Esse era o início de algumas pequenas mudanças legais, que a gente já queria no jogo há algum tempo, mas que a gente está feliz que uma hora eles acabaram chegando. E falando em querer, em novembro veio um dos Killers com maior nível de rejeição do jogo, o Cavaleiro. Ele veio junto com o Vitório Toscano e um mapa bem rejeitado pela sua coloração, confusão de tiles e grande número de pallets, o borgo ou a praça arrasada. O Cavaleiro até que ele tinha uma ideia bem interessante de colocar um bote fazendo alguma patrulha ou uma ação para você, sendo possível ter dois malucos correndo atrás do sobrevivente ao mesmo tempo. Eles também fizeram um novo update para pallets e portas quebráveis nesse mesmo patch. Elas ficaram mais bonitinhas. E outra mudança de qualidade de vida importante foi o update no HUD dos sobreviventes. Agora era possível saber qual ação os sobreviventes estavam performando, como também a porcentagem de progressão de gen, cura e recuperação no chão. Isso aí ajudou o survival solo de uma maneira sensacional. Agora você sabe que o seu amigo não está fazendo nada no porão, pegando o baú. E outra adição legal foi que os jogadores poderiam também buscar partida enquanto escolhem uma missão, ou enquanto mexem nos arquivos, ou enquanto ficam dentro da loja. No mesmo patch foi facilitado para os killers pegarem o desafio de adepto. Enquanto antes você precisava de double pip, que seriam mais ou menos 10 ganchos ou mais. Agora você precisaria apenas de 4 kills. Alguns killers mais fracos ficaram bem mais fáceis de pegar adepto com essa mudança aí. E veio também um bom nerf na Nancy, que fez as perks de exposição não funcionarem com seu ataque de teleporte. Olha, eu sei que isso era considerado um nerf na Nancy, mas na realidade foi só uma padronização com os outros killers. Não que ela tenha mudado muita coisa, mas ela ficou um pouquinho mais saudável. E os seus addons também sofreram rework com o objetivo de remover o Omega Blink, que permite atravessar o mapa quase inteiro com apenas 2 TPs. E o mapa da artista também sofreu um rework, que deixou ele um pouquinho menor dentro desse mesmo patch. E com muito estilo, entrou na névoa a primeira assassina brasileira, a Adriana e mais, junto da Thalita e o Renato Lira. Além de um rework de Shelter Woods, que também ficou bem bonito. O poder da Adriana era ótimo para patrulhar a trigem, talvez bom até demais. E isso causou alguns problemas no jogo. Agora, uma adição legal foi a interessante mecânica de prevenção de mapas repetidos, para evitar que você caia em borgo duas vezes seguidas. Ainda nesse mesmo patch, veio um update que adicionou bots em partida custom, para os jogadores poderem treinar offline. Isso aí é muito útil, bicho. E chegou a vez do rework dos mapas de Autohaven, Bloodlodge e Gashaven. Eles ficaram bem bonitos e bem balanceados, após mais alguns futuros retoques. Uma das interações mais interessantes do jogo era a de queimar os assassinos. Porém, a Behavior decidiu remover essa mecânica sem muita explicação. E várias outras perks meta foram absolutamente nerfadas nesse mesmo longo update. Como ressonância da dor, ciclo de cura, dead hard, chamado do mar e overcharge, que realmente estavam bem fortes até esse momento. Cura no geral também foi nerfada, ficando mais demorada de se curar que de curar os outros, seja com kit médico ou perks específicas. O que acabou deixando builds anti-cura com Slope Butcher ainda mais fortes. E depois de muito tempo com a Bloodweb lenta, a Behavior decidiu acelerar o processo com o rework total da teia para upar automaticamente, pegando itens e perks pra você. Nesse ponto do histórico do game, a Behavior queria adicionar o gênero de terror de ficção científica dentro do DVD. Então, aí veio a DLC da Singularidade, com Gabriel Soma de Survival e Toba Landing como killer secundário, digo, como mapa. A Singularidade, ela tinha uma dinâmica interessante de misturar patrulhamento com anti-loop. E após muito tempo pedindo, a Behavior finalmente trouxe uma barra de pesquisa pro jogo. E é uma mudança simples, mas muito útil pra achar alguma coisa em meio a mais de 200 perks. A Singularidade, ela tava apanhando muito pros EMPs. Então, a Behavior resolveu nerfar eles um pouquinho. Mas resultou que mesmo assim, ninguém queria jogar com a Singularidade. E falando em monstros altamente tecnológicos, a gente tinha um grande problema dentro do jogo que afetava todo mundo. Quando alguém saía da partida, toda a dinâmica do jogo mudava e se você estava no time de survivors, isso significava não só uma derrota, como uma partida nada divertida. Então, em julho, os devs resolveram adicionar os bots no lugar de jogadores que se desconectavam. Essa mudança foi imprescindível. Resta só nos dar uma opção de voltar uma partida que você caiu. E nesse mesmo patch, veio o icônico Nicolas Cage. A primeira celebridade que entrou pro Museu do Terror sendo ele mesmo. E eu achei isso incrível, bicho. Aliás, as perks dele, elas estão entre as mais divertidas dos sobreviventes. A Sadako, ela teve o seu momento no sol com um buff que possibilitou ela utilizar o seu teleporte para condenar sobreviventes. Levando aquela altamente opressiva gameplay da Sadako de condenação. A mecânica de agarrar o sobrevivente no gancho, ela foi removida para se livrar daquele mindgame entre o killer e o sobrevivente na hora de se salvar. Eles também resolveram nerfar a peça nova, que era um dos addons mais fortes do jogo. Ao invés de dar de 15 a 25% de progressão, ele agora dá apenas 10%. Mas, ao menos agora é impossível de remover essa progressão. A Perky Buckle Up, ela foi bufada nesse mesmo patch e o seu efeito maligno, que quase não tem counterplay, quando junto com For The People, ainda não tinha sido descoberto pelos jogadores. Os mapas Couchhead e Abateduro, eles foram reformulados e balanceados também. E lembra que a Behavior anunciou a sua entrada no gênero de ficção científica. Era tudo uma preparação de terreno para a sua próxima DLC do Alien. Onde veio Ellen Ripley de Survival e o mapa Nostromo. O Alien tem anti-loop, ótima mobilidade, rastreamento e ainda é furtivo. Então, para balanceá-lo, os sobreviventes podem usar 4 torretas lança-chamas pelo mapa simultaneamente. Olha, por muito tempo os jogadores reclamaram que o DBD já tinha 7 aninhos de idade e nada de uma configuração decente de gráficos. Então, nesse patch, agora a gente podia desativar ou ativar V-Sync, mudar o limite de FPS, desativar ou ativar filtros anti-serrilhados e escolher a sua resolução dentro do jogo. Demorou, mas chegou, finalmente a tecnologia avançou, bicho. Agora, um dos piores bugs do DBD, ele foi parcialmente corrigido no patch seguinte. Basicamente, os sobreviventes com lanterna, eles conseguiam atravessar armários de uma forma que era impossível do assassino removê-los. E você já sabe, bicho, o pessoal estava usando isso para segurar partidas por muitas e muitas horas. E após esse e outros patches, eu acredito que esse bug foi completamente removido. E ainda sobre segurar partidas, nós estávamos na época que a Adriana e Maia conseguiam segurar uma partida até o lobby crachar, o que era um imenso problema, já que demoravam duas horas para o lobby fechar. Até o momento que a behavior diminuiu esse tempo para uma hora, mas ainda era tempo demais. Então, foi resolvido que a mercante de crânio seria retrabalhada para não ser tão eficaz com esse tipo de gameplay. Porém, tem um rapaz que andou mandando comentários nesse canal dizendo que ainda é possível. Ora, irmãos, que ele esteja errado, bicho. E a Behavior deu também alguns leves buffs de qualidade de vida no Trapper para ele ter mais armadilhas pelo mapa e ter bônus de velocidade após pegar uma trap do chão. O Deathslinger agora se recupera um pouquinho mais rápido após o tiro de arpão. O Trickster e a Huntress agora abrem armários mais rápido e, para finalizar, eles adicionaram uma mecânica de anti-camping. Que hoje o pessoal já sabe como burlar, mas foi uma ótima intenção. Ela funciona assim. Quanto mais tempo e mais perto do gancho o killer tiver, mais a barrinha de camping sobe. E quando cheia, o sobrevivente pode sair do gancho sozinho. E essa mecânica meio que desativa após os portões serem energizados. E agora era a vez do rework dos mapas de Macmillan com a adição de novas variações deles. Eu achei que não mudou muita coisa, mas ok. E um dos grandes problemas do mapa burgo era a quantidade imensa de pallets e loops seguros que ele tinha. Então, em outubro de 2023, a Behavior resolveu diminuir o número máximo de pallets que spawnariam nele. O que melhorou um pouquinho, vai. Mas os jogadores continuam dizendo que não gostam desse mapa. E no próximo patch, a Behavior deu para os bots os poderes do Neo da Matrix para desviar das faquinhas do Trickster. Basicamente, agora o bot é o melhor counter do Trapassa. Em tempos que os jogadores reclamam que o DBD não estava divertido, a Behavior resolveu adicionar o Chucky como novo killer. Olha, bicho, jogar com ele ao menos é bastante divertido. A sua mecânica mais inovadora foi a de passar por debaixo de pallets. Mas diferente do Legion, ele pode derrubar um sobrevivente sem sair do poder. O Trickster recebeu um buff que no fim das contas era um nerf. Pois ele ficou fácil de aprender, mas perdeu seu teto de habilidade. O que é uma escolha no mínimo interessante. Durante essa época, estava rolando uma polêmica da Perky feito para isso. Já que ela tinha mais de um efeito útil. Celeridade e invulnerabilidade. Então, a Behavior resolveu nerfar um desses dois efeitos. No caso, o de celeridade. E dois dos maiores mapas do jogo, eles foram retrabalhados nesse update. Os mapas do reino Red Forest. Porém, aparentemente, a atualização foi meramente estética. Já que não tiveram mudanças significativas no balanceamento desses mapas. Eles continuam gigantes. Nesse meio tempo, eles adicionaram também cartões customizáveis para os jogadores. Que de customizável só tem o nome. Pois ao menos até agora, nós mal temos opções do que utilizar nos cards. Em dezembro, veio um leve buff no Trickster. Para amenizar o nerf anterior, que era para ser um buff. Mas, no geral, ele continua pior que antes. Então, talvez, ele precise de um nerf que, na realidade, é um buff. Agora, a primeira adição de 2024 foi maravilhosa. Uma das perks que mais causava vício nos jogadores. Ela se chamava Nascido das Sombras. O motivo é que ela era uma das únicas vantagens que aumentava o campo de visão do assassino. Era só isso que ela fazia, mas o efeito era tão gostoso que o pessoal ficava viciado e não conseguia parar de usá-la. Então, a Behavior resolveu trazer uma ferramenta de Fov Slider. Para que os viciados pudessem ter quatro, ao invés de apenas três perks na sua build. Eu gostei desse pet, bitch. E junto disso, veio um update nos sistemas de geradores. Para tentar diminuir aquelas situações onde os killers seguram as partidas. Utilizando o 3G no caso. Agora, cada chute do killer causaria 5% de regressão no gerador. E para parar o gen de regredir, você precisaria trabalhar nele por 5% de progressão. Porém, o killer teria um número limitado de vezes que ele pode chutar o gerador. Após oito chutes, o gerador se fecharia e o killer não conseguiria mais chutá-lo. Até agora, eu não vi essa última parte ser útil para mim. Mas eu acredito que talvez para alguém possa ter sido útil. Após fazer um sucesso imenso no Game Awards, com o Herold of Darkness, o protagonista de uma das franquias que inspirou o DBD, finalmente veio para o jogo. O Alan Wake. Junto com o Game Mode super interessante de Lights Out. Onde apagavam todas as luzes e você não poderia levar nenhum item para a partida. Esse foi o melhor modo de jogo que eles já lançaram. Mesmo que seja o único que eles já lançaram. E mais importante ainda, após muito tempo dentro do Poço do Bane, o Hillbilly teve redenção com a adição de uma mecânica de Overdrive. Que ao invés de puni-lo por usar a serra, ela recompensa ele. Ele ficou mais gostoso de usar e o seu teto de habilidade já alto ficou mais alto ainda. Esse é o tipo de rework que os fãs do Billy gostam, bicho. Mas, como nem todo mundo pode ser feliz, há behavior nem força a Daku. Eu acredito que com o objetivo de remover a sua gameplay de condenação, que era meio chata de se jogar contra. A Sadako era fraca e recebeu um nerf. O Billy era fraco e recebeu um buff. E com essa imprevisibilidade da behavior, eles nefaram os adons do Blight e deixaram ele mais forte. E olha que eu nem tô tentando ser engraçadinho. É claro que eles viram o problema que deu com os adons e mudaram eles novamente. Eu não sei se ideal seria a palavra, mas agora eles são alguns dos adons do Dead by the Light. E as últimas atualizações até o momento que estou fazendo esse vídeo, foi a adição de skins iradíssimas de uma collab com Iron Maiden. E uma PTB com o desconhecido como Killer e uma Gothica Sable como sobrevivente. E um mapa novo chamado Greenville. O novo Killer chamado Desconhecido, ele tem como novidade um poder diária muito interessante. E ele funciona para negar loops. Além dele ter também um teleporte muito rápido. É interessante ver todas essas mudanças e ter uma perspectiva de como o DBD mudou e ficou melhor. Além da gente ter que admitir que os devs trabalharam incessantemente nesses últimos anos para trazer uma boa experiência de jogo. Mesmo a gente reclamando bastante, fica muito claro como o jogo era pior antes. Foram mais de 200 updates e é claro que é impossível falar minuciosamente sobre cada um deles. Talvez eu tenha perdido um ou outro. Então, eu fiz uma playlist com o histórico do DBD, onde eu falo mais especificamente sobre coisas iradas que aconteceram no passado do DBD. Saca só! Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.